Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto do deputado Dionísio Lins que determina a presença e laudo de engenheiros na construção de carros e caminhões para eventos artísticos, culturais e folclóricos, como por exemplo, os carros alegóricos e trios do carnaval. De acordo com a proposta, o profissional do governo do estado fará a fiscalização dos veículos utilizados nos eventos e deve elaborar um laudo que servirá para embasar a autorização do corpo de bombeiros. O documento deverá informar o limite de pessoas e o peso suportado pelos veículos para garantir a segurança. O projeto recebeu 20 emendas e retorna para análise das comissões. E foi aprovada em primeira discussão a proposta da ex-deputada Márcia Giovanni que quer garantir a pacientes com câncer o acesso à reprodução humana assistida na rede pública de saúde. A parlamentar explica que muitos desses pacientes acabam ficando estéreis durante o tratamento oncológico e que essa é uma oportunidade para eles serem pais após o fim do tratamento. Esse projeto precisa passar por mais uma votação em plenário. Os deputados também votaram o projeto que autoriza o governo a celebrar parceria público-privada com empresas que fazem a conservação e manutenção de automóveis pertencentes à área de segurança pública. O projeto do deputado Dionísio Lins recebeu 12 emendas. Também votado o projeto que autoriza os poderes executivo, legislativo e judiciário a implantarem o programa Internet para Todos com o objetivo de oferecer gratuitamente o sinal de internet sem fio e de banda larga em todos os órgãos de cada poder com instalação de equipamentos Wi-Fi nos prédios. O acesso deverá ser para funcionários e cidadãos que frequentarem os estabelecimentos com funcionamento 24 horas. O sistema deverá ter filtros que impeçam o acesso à pornografia, pedofilia e outros conteúdos impróprios e criminosos. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. Outro projeto analisado é o que prevê a divulgação de forma online e presencial sobre os Centros de Educação de Jovens e Adultos, os SEJAS. Eles são escolas da rede estadual de ensino destinadas a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e que desejam concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Devem constar no material de divulgação a data de inscrição e matrícula, unidades de ensino, a idade exigida para o ingresso e a possibilidade de ensino à distância. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu sete emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Esse projeto vem no intuito de fomentar essa preocupação de não perder essa evolução na área educacional. Então esse nosso projeto tem essa finalidade e eu agradeço até inclusive as emendas, todas as participações dos deputados, até porque o nosso futuro se trata na educação e a gente não pode tirar ela da população fluminense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho